Escorpião, horóscopo do dia para o signo de escorpião. Sábado, 20 de fevereiro, horóscopo para o signo de escorpião. Tarefas em equipes e troca de ideias com colegas ajudará você a agilizar as tarefas e atingir mais rápido as metas do dia. Além disso, você vai esbanjar a criatividade e terá ótimas sugestões para resolver qualquer problema. O que também deve render um bom entrosamento com pessoas ao seu redor. À tarde, a lua chega na casa 8 e pode trazer algumas mudanças ou imprevistos. Sabadão, cuide bem do seu dinheiro e não abuse da sorte. No sábado, convívio com familiares podem passar por alguns contratempos, principalmente à noite. Alguns parentes podem se opor ao seu romance ou interferir demais na vida 2. Procure separar bem as coisas para evitar briga. Como será o seu sábado no amor no romance? Olha só, o amor recebe boas vibrações. Seu charme vai atrair como imã e pode pintar um novo amor. Na união, paixão e romantismo não vai faltar desejos ardentes. Tá bom, escorpiano? Palpite para sábado, 25, 70, 97. A cor é branco. E quais são os signos que você tem com a possibilidade amorosa para sábado? Vou falar para você agora. Sargitário, Virgem Leão e Capricórnio. Escorpiano, meu ser de luz abençoado. E claro, iluminado. Uma pergunta para você. Como está sua vida? Você está passando por um momento que não consegue encontrar a luz no fim do túnel? Caos, desequilíbrio, às vezes o desespero. Isso em várias áreas da sua vida? Bom, se sua vida está sim e a resposta for sim, eu estou aqui para te ajudar. Que tal fazer seu mapa astral e descobrir travas na sua vida financeira, amorosa e familiar? Quem você ama, não te ama, quem você achava que era a pessoa da sua vida não é mais, foi embora do nada, brigas sem motivos, no trabalho, só brigas e desentendimento com chefes e superiores? Faça seu mapa astral, 29,90, o meu WhatsApp está aparecendo na tela. Fale comigo, 29,90, boleto, cartão ou pix, vem falar comigo, promoção só este mês. Mapa astral destrave a sua vida. Astrólogo Maicon Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube, também no Facebook, eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado. E eu fui! 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 Obrigado.